Olá, chamo-me Pedro Aguiar, sou um dos coordenadores do Mestrado de Epidemiologia, Bioestatística e Investigação em Saúde. Sou Bramilento, sou médico, sou também professor auxiliar na Faculdade de Ciências Médicas. Este curso tem dois grandes objetivos. Primeiro, fiz adotar profissionais de saúde de competências de investigação que lhes permitam desenvolver as atividades que fazem nas suas unidades de saúde e, por outro, permite adotar pessoas que vêm fora da saúde e que se querem aproximar a este campo para compreender melhor quais é que são as problemáticas que nós queremos abordar neste momento em investigação em saúde. O Mestrado é muito interessante porque vai abordar vários temas da investigação epidemiológica. Eu tenho tido o privilégio, neste Mestrado, de trabalhar com alunos muito criativos e que estão interessados em resolver problemas concretos da sua atividade profissional. Por exemplo, de um aluno que queria determinar a prevalência de desnutrição no sítio em que trabalhava, numa região da Guiné, porque recentemente tinham saído programas de apoio alimentar desta região e ele queria saber qual é que é o estado da desnutrição nas crianças com menos de 6 anos. Para descrever certas doenças ou certos fatores de risco de certas doenças, certas problemáticas que ocorrem a todo momento à nossa volta, tudo isso pode ser quantificado em números. Portanto, a ideia é que se nós conseguimos atribuir números aos fenómenos e conseguir estudar como é que essas frequências, esses números se distribuem em função de uma série de aspectos das pessoas, nós podemos um bocado predizer o evoluir das doenças ou mesmo das respostas aos tratamentos. Lembro-me também de um aluno que estava interessado em estudar o impacto de um novo medicamento, não é? Que tinha sido comercializado e tinha agora uma indicação de uma outra doença. Estávamos todos muito preocupados com o impacto deste novo medicamento em termos de função final da burguesia de ditar aquilo que nós íamos a fazer na prática clínica e com as competências que lhes está a desenvolver neste mestrado, está a conseguir fazer essa lista. Os alunos começam o curso primeiramente com os conceitos mais básicos da estatística e da epidemiologia, mas ao longo de todo o primeiro ano vão sendo encaminhados para desenvolver o projeto de investigação que vão implementar no segundo ano. Escolhi este mestrado por gosto pessoal, gostava muito de empregar pela área da investigação. Esta escola escolhia por ser uma referência em termos de saúde pública, pela sua qualidade, pelo modo como intervém na sociedade de modo tão ativo e exemplar. É um curso que está muito bem estruturado, tem todos os conteúdos necessários para a prática da investigação científica, como o nome do curso indica tem uma grande componente de estatística e de epidemiologia, mas é impossível lá estar a falar em estatística se abordar também os métodos qualitativos e outras áreas fundamentais como a ética da investigação ou a comunicação de ciência. Nós valorizamos muito o treino dos alunos, portanto, não saírem só daqui com uma certa literacia a nível de conhecimentos epidemiológicos, mas também saberem executar as coisas e terem também capacidade de improvisar. A Escola Nacional de Saúde Pública tem um corpo docente muito competente, são professores com um grande perfil de competências e que estão muito preocupados em conseguir alcançar os alunos, em garantir que os alunos, mesmo aqueles que se calhar não estão tão familiarizados com a matéria, conseguem perceber o conteúdo das aulas. Aquilo que eu diria, há aqueles que pensam em vir para a escola e para o curso do EPBIS, que venham, que de facto vão sentir-se acolhidos, vão ter uma equipa bastante dotada para esclarecer todas as dúvidas e capacitar de todo o conhecimento que será necessário para aplicar na vida prática, não só nos termos profissionais, mas no contexto laboral de cada um, mas também para quem pretende enverdar por um caminho de investigação na área da saúde ou com ela relacionada.